Pois é, Tatu, vídeos tem circulado nas redes sociais em que mostram um desnível de quase 30 centímetros em uma ponte. Aqui na nossa região, nas redes sociais, o boato é de que se trata da ponte da PR-180 sobre o rio Piquiri. Mas, na verdade, essa informação é falsa. Nós entramos em contato com o DR Paraná, que informou que sim, a ponte do rio Piquiri está passando por reformas, mas as imagens que tem rolado nas redes sociais se tratam da MS-345, no estado do Mato Grosso do Sul. A situação retratada nas imagens da ponte que fica entre os municípios de Anastácio e Bonito, no Mato Grosso do Sul, é impressionante. Conforme os veículos pesados passam pelo local, um dos lados sobe quase 30 centímetros. E com a saída dos veículos logo à frente, a ponte recua novamente. Segundo informações, os motoristas que utilizam o trecho temem pelos prejuízos. Então, pessoal, isso aqui já foi reclamado, já foi dito. É uma tragédia anunciada. Isso aqui hoje só prejuízo, porque esse carro hoje passou atrás de duas carretas, só que não conhece. A gente que é daqui sabe o que está acontecendo, mas ele não. Olha o resultado. Olha, os quatro pneus estourados, devido à pancada que deu, porque vinha atrás de um veículo, atrás de uma carreta, sem saber. Uma batida tão forte. Saiu até os airbags, entendeu? Disparou o airbag, não vou filmar a placa do carro. Mas olha, os quatro pneus estourados, o radiador foi tudo pro pau, a batida foi grande. Estourou os airbags, saiu para fora. Olha, assim, esse é só um que aconteceu. Vamos ver quantos mais vai precisar. Vai acontecer e que gravidade para alguém tomar uma providência. Em nota, a Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos do Mato Grosso do Sul, a AGESUL, afirmou ter enviado uma equipe ao local. Os técnicos iniciaram ações de limpeza das margens, reparos e o reforço da sinalização, com sonorizadores, placas e taxas refletivas. Além das placas, que indicam limite de velocidade de 30 km por hora e peso de 40 toneladas, as equipes também iniciaram a construção de quebra-molas, com uma distância de aproximadamente 50 metros da ponte, com o objetivo de evitar acidentes ou eventuais danos a veículos que trafegam pela rodovia. Com relação à ponte da rodovia PR-180 sobre o rio Piquiri, o DR Paraná informou que vai interditar a passagem de veículos entre os municípios de 4º Centenário e Nova Aurora na terça e quarta-feira, dias 10 e 11 de setembro, com previsão de liberação na quinta-feira, dia 12. O bloqueio total do tráfego de veículos é necessário para realizar reparos na laje de concreto do tabuleiro da ponte, que é parte de uma obra de reforma geral da estrutura naquele local. Durante a interdição da ponte da PR-180 sobre o rio Piquiri, usuários podem utilizar a PR-239 e também a PR-317, passando por Iracema do Oeste, Jesuítas e Formosa do Oeste, como trajeto alternativo entre Nova Aurora e 4º Centenário. Música